Tudo é início da gravação. Então, vamos contar os 40 minutos aí, né? Aproveitar bem esses 40 minutos, viu? Ó, a gente vai estudar aí no livro 2 a parte de trigonometria no triângulo retângulo. Olha só, é um conteúdo que sempre aparece no Enem. Então, vale a pena dedicar um pouquinho a isso. E também é um conteúdo que nós já estudamos há muito tempo, né, gente? A gente vem trabalhando com isso. A teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, né? Lei dos senos, lei dos cossenos. Então, são conteúdos que vocês já viram. Nós já estudamos bastante isso. E aqui a gente vai revisar. Pode falar. Alguém quer falar? Eu vou começar já direto nos exercícios. E dentro dos exercícios a gente vai relembrando para vocês a teoria, tá bom? Então, por favor, na página 260 agora. Pega o livrinho aí. Página 260, tá? No praticando. E vamos fazer esses exercícios, certo? E dentro dos exercícios eu vou relembrando para vocês a teoria, tá bom? Então, todo mundo aí na página 260. Vou pegar aqui o meu livro. Tá aqui. Página 260. Página 260. Praticando, questão 1. Certo? Vamos lá. Então, diz assim, ó. Em uma aula de topografia, os alunos aprendiam a trabalhar com teodolite, certo? Instrumento usado para medir ângulo, certo? Esse é o teodolite. Todos vocês conhecem, né? Com o auxílio desse instrumento, é possível medir a largura Y de um rio. De um ponto A, o observador desloca 100 metros na direção do percurso do rio. E, então, visualizam a árvore no ponto C, localizado na margem oposta, sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura seguinte. Vocês virem a página e vocês vão encontrar aí essa figurinha que tá aí. Todo mundo conhece esse tipo de problema. Nessas condições, conclui-se que a largura do rio em metros é... Bom, vamos lá. Desenhar pra vocês a figura. Você tem aqui as margens do rio, ó. Tem as margens do rio aí. Esse Y é a largura, né? Que eu quero descobrir. Aqui você tem um ponto A. Aqui em cima você tem um ponto C. A, C. E na margem, caminhou 100 metros na margem. Vamos colocar aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto B. Certo? E essa distância aqui, ó, é de 100 metros. E este ângulo, aqui embaixo, é de 60 metros. E agora, um problema clássico, né? Como é que a gente descobre a largura desse rio? Esse tamanho, esse comprimento X, L, N. Então, lembre-se que nós, dado um triângulo retângulo, nós temos três razões trigonométricas fundamentais, né? O seno, que é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, que é a razão do cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vocês olhando essa configuração matemática que nós temos aí, esse triângulo retângulo aí, bem bonitinho. Qual dessas três, seno, cosseno ou tangente, eu posso usar neste caso? Vamos lá. Estou aguardando aí. Bora, Paulo, se pronuncia. Assucena. Pabllo, vamos lá. Qual das três? Seno, cosseno ou tangente? O que vocês acham? Vem, Paulo. Seno. Vamos lá. Paulo, se eu usar seno, eu vou precisar de conhecer a hipotenusa, né? Não é dado. A hipotenusa é esse lado aqui, né? É o maior lado e é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, usando seno, Paulo, eu não teria. A não ser que eu calculasse essa hipotenusa. Ou se o problema me fornecesse. Então, pelo seno, não vai dar. Tem cosseno ou tangente? O que vocês acham? Assucena? Cosseno? Bora ver, Assucena. Se eu usar cosseno... Paulo disse que era tangente. Se eu usar cosseno, Assucena, eu tenho cateta adjacente ao ângulo, muito bem. Mas também dependo da hipotenusa. Está vendo? Eu não conheço a hipotenusa. Então, do mesmo jeito que o seno, eu não posso usar cosseno. Porque tanto o seno quanto o cosseno, a gente precisa do tamanho da hipotenusa. Ou dado no problema, ou então uma maneira de a gente calcular esse comprimento. Está bom? Então, só sobrou a tangente. Então, vou usar a tangente. Tangente e 60 graus por definição. O que é? É a medida do cateto oposto ao ângulo, que é Y. dividido por quem? Pela medida do cateto adjacente ao ângulo, que mede 100. Agora é com vocês. Quanto é a tangente e 60? Bora. Rapidinho. Quanto é a tangente e 60? Bora, Renan. Paulo. Tangente e 60. Quanto é? Aquela tavelinha. A gente é 60, a gente é raiz quadrada de 3, igual, seu Pablo, muito bem, igual a Y sobre 100. Bom, para tirar o valor de Y agora, nada mais simples. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, Y igual a 100 raiz quadrada de 3, certo? É metros. Resolvido o probleminha clássico de aplicação das razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Esse tipo de problema é um problema que a gente sempre resolveu. Certo? Então, aqui foi a questão número 1. Vamos lá. Vamos fazer a questão 2. Vocês observam que trigonometria no triângulo retângulo, gente, já é a frente C do livro, viu? E vocês? Esse bimestre eu fiquei com a frente B e a frente C. Bruno ficou com a A. Matrizes que nós vimos, né? O conteúdo passado é um conteúdo do Enem, mas não é de cair muito. Mas o ano passado caiu uma questão, né? Não é de cair muito no Enem, as questões são de matriz. Embora o ano passado tenha caído. Esse conteúdo que a gente está vendo, não. Essa parte de trigonometria no triângulo retângulo, ela é muito usada, muito utilizada nas provas do Enem. Então, fica de olho nela. Certo? Então, bora lá. Questão 2. Questão 2 diz assim. Vocês têm uma figura aí. Tendo como vista lateral da escada por 6 degraus, um triângulo retângulo isósceles e hipotenusa raiz de 10 metros, Magali observa que todos os degraus da escada têm a mesma altura. Todos os degraus da escada têm a mesma altura. A medida em centímetros da altura de cada degrau, acho que faltam colocar aí, da altura. A medida em centímetros da altura de cada degrau corresponde aproximadamente a... Então, vamos resolver. Tem algumas informações importantes aí. Primeiro, é um triângulo retângulo isósceles. Então, bora lá. Vou tentar desenhar aqui um triângulo retângulo isósceles. Além de ser retângulo, ele tem dois lados com a mesma medida, né? Então, digamos, ó. Digamos. Esse é um triângulo retângulo isósceles. Esse ladozinho aqui tem a mesma medida desse ladozinho aqui. Tá bom? É um triângulo retângulo isósceles. Muito bem. Nós sabemos que se um triângulo é retângulo, observe que é preciso que a gente entenda e conheça a teoria sobre triângulos isósceles. O triângulo é isósceles. Além dele ter dois lados congruentes, ele deve ter também o quê, gente? Dois ângulos internos também com a mesma medida, não é verdade? Vou chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Esse aqui de alfa também. Então, primeira coisa. Olha só. Eu quero saber a medida da altura de cada degrau. Certo? Conhecer, né? Sem fazer conta. Mas vamos fazer assim mesmo. Olha só. Alfa mais alfa. Mais 90. É, exatamente. Vai dar 180, né? Que é a soma dos ângulos internos. Então, eu tenho que dois alfa vai ser 180 menos 90. E vai dar... E aí, como alguém já falou aí, o alfa é igual a 45 graus. Todo mundo sabe disso. Certo? Muito bem. Quais são os dados que eu tenho aí? A hipotenusa é dada. Raiz quadrada de... 10. Bom, aí qual daquelas três eu poderia... O que eu estou querendo saber é a altura de cada degrau. Então, eu vou calcular essa altura aqui, né? E depois, tem seis degraus. Eu calculo essa altura todinha e divido por seis, né? Ó. Vamos calcular essa altura aqui. Vamos dizer que essa altura aqui seja um H. Certo? Altura. Então, ó. Repara. Cateto oposto. Certo? Em relação a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é de 45 graus que nós calculamos. Certo? Então, vamos lá para o que a gente pode fazer. Isso daí. Tanto eu posso fazer... Tanto eu posso fazer... Usando o seno, como usando o co... Seno, né, gente? Tem os dois ângulos aqui embaixo que são iguais. Então, vamos usar o cosseno. Seno. Seno de 45 graus, por definição, é igual a quê? Medida do cateto oposto. Dividido pela medida da hipotente. Usando assim. Se eu fizesse pelo cosseno, era a mesma coisa, tá vendo? Porque esses tamanhos são iguais aqui, ó. Essa altura é igual. Esse comprimento aqui também. Pô, mas quanto é o seno de 45? Bora. Aquela tabelinha pequena que vocês conhecem já há 300 mil anos. Quanto é o seno de 45? Bora, Pablo. Isso, a cossena. Raiz de 2 sobre 2. Não pode esquecer aqueles valores. Às vezes, eles são fornecidos. Mas, algumas vezes, o cara não fornece. Então, raiz de 2 sobre 2 é h dividido por raiz quadrada de 10. Cruzando, eu tenho aqui 2h. Vai ser igual a quê? A raiz de 2 vezes raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 10 é raiz quadrada de 20. Eu posso multiplicar os radicandos, certo? Agora, olha só uma coisa. 2h vai ser raiz quadrada de 20, dividido por 2. Mas, olha, faz atenção, gente. Tem gente que gosta de pegar esse 20 e dividir por 2 e dizer que isso é raiz de 10. Não é não, viu? Faz atenção. Eu vou decompor o 20. A gente sabe. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1, né? Então, h, ó. Essa altura toda. h vai ser raiz de 20. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Ó. Dividido por 2. Simplificando, vai ficar... Tiro 2, né? 2 raiz quadrada de 5. Dividido por... Por 2. Ou seja, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E o h... Esse h completo aqui, ó. É raiz de 5. E isso é aproximadamente 2,24. Certo? 2,24. Vamos lá. Centímetros. Aliás, metros. Porque ele tá tudo em metros, né? Mas vocês, observem que, se não me engano, no problema ele pede a resposta em centímetros. Como é que eu posso aqui? Então, esse h... 2,24 metros para centímetros, né? É só multiplicar por 100. A vírgula corre duas casas para a direita. 224, 100. Mas, olha, isso não é a resposta. Não é a resposta, não. Não, 224 centímetros é esse tamanho todo aqui, ó. Mas ele pede a altura de cada degrau. Como eu tenho 6 degraus, então eu vou dizer que o hzinho, que é a altura de cada degrau, vai ser o 224 dividido por 6. E isso dá 37,3 centímetros. Aproximando. Tá igual às alternativas. 37 centímetros. Assinalariam letra A. Quem tiver problemas, vamos lá. Pergunta agora. Pergunta agora. Quem tiver com problemas, vamos lá. Gustavo, beleza. Pablo, Paulo, Assucena. Tranquilo? Problema clássico de trigonometria, viu? Vamos lá. Quem tiver com problema, pergunta agora. Paulo, valeu, Paulo. Tranquilo, né? Vocês conhecem, já trabalhou, mas nós já trabalhamos bastante com esse tipo de problema, né? Então, esse terceiro ano agora é só a revisão, a gente já parte direto para resolver os exercícios, né? De boa, né, Pablo? Valeu. Então, eu vou apagar o primeiro aqui, o lado esquerdo, para que a gente já possa aí tentar fazer a próxima questão. Tenta aí para mim, vocês, a questão 3. Tenta aí fazer. Passam aí. Dois minutinhos, enquanto eu vou aqui tomar uma aguinha, rápido. Rápido. Dois minutinhos, enquanto eu vou aqui tomar uma aguinha, rápido. E aí Ok, terminou o tempinho que vocês tinham. Vamos lá, todo mundo fez? Vou ter que dar essa questão 3 aí pra mim, diz. Rapidinho. Vou ter que dar essa questão 3. Letra B. Deixa eu olhar aqui. Letra B, valeu. É verdade, letra B. Fácil, né? Essa aí também não tem muito mistério, não. Então, olha só, gente. Vamos lá. Terceira questão. Uma bicicleta saiu de um ponto que estava a 8 metros a leste de um hidrante. Então, você tem aqui um hidrante. E pronto. Certo? Aí a bicicleta saiu e estava a leste. Estava a 8 metros a leste de um hidrante. Então, 8 metros. O que ela fez aqui? Andou 6 metros pra direção norte. Norte é pra cima, né? Norte. Certo? E a distância... Isso que eu quero. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O que mais? Não dá nenhum outro ângulo, né? A distância entre a bicicleta e o hidrante passou a ser... Essa distância é D aqui, ó. A bicicleta tá aqui. Bicicleta. Tá bom? Então... Mandou 6 metros. Aqui pra cá. Bom, aí vai usar o quê aí? Aí não dá pra usar razões trigonométricas, né? Porque eu não conheço esses ângulos aqui, ó. Mas como o D é um comprimento e isso é me dado... Comprimentos, né? Medidas. Eu vou usar o famoso teorema de Pitágoras, né? D ao quadrado. Contenúcia ao quadrado. Soma dos catetos ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que D ao quadrado, 64 somado com 36, é 100. D vai ser a raiz quadrada de 100. Então, eu tenho que essa distância, D, simplesmente é 10 metros. Probleminha simplíssima. Vou botar pro menino lá, vem sim, o fundamental ele faz. Tranquilamente. Né? Sem problemas. Ok. Então, agora... Vamos partir para resolver a quarta questão. Ok. Vou fazer o desenho logo da quarta, certo? Pra que a gente vá adiantando. Vou fazer o desenho aqui. É um edifício, né? Aqui, as janelinhas. Entrada. A janelinha dos apartamentos. Certo? Vamos lá. O que é que diz o problema? Diz assim, ó. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio. Então, a pessoa está por aqui, ó. Ela está a 80 raiz de 3 metros de distância de um prédio. E vê o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus, como mostra a faígua. Se o aparelho que meia do ângulo está a 1,6 metros de altura do solo, então, olha só o que acontece. Aqui eu tenho um aparelho aqui, ó. E esse aparelho, os olhos dessa pessoa estão bem aqui, ó. Esse aparelho tem 1,6 metros de altura. 1,6 metros. E essa pessoa vê ao topo desse prédio sobre um ângulo de 30 graus. Sobre um ângulo de 30 graus. Ok? Podemos informar aqui a altura do prédio, ó. Quanto mede esse prédio? Eu vou chamar a altura desse prédio de... Hzão. H grande. Quanto é a altura desse prédio? E aí? E aí? Quero entender. Dois minutos. Vamos. Rápido. Rápido. Está tudo caminhando. Olha bem para o desenho, viu? Eu quero encontrar o H grande. Olha bem para o desenho aí. O que vocês podem argumentar aí? Muito bem. Vamos lá. Vou passar para o lado de cá. Vou apagar esse lado aqui. Lê, Levi. Deixa eu ver aqui. Verdade, Levi. É letra B mesmo. Vamos fazer, né? H aqui. E aí vamos tomar... Observar. Olha só. Eu quero descobrir o H grande. mas olha que a altura do prédio, certo? Essa altura toda, é esse tamanho aqui, ó. Ó. É esse tamanhozinho aqui, que eu vou chamar de Hzinho. Qualquer letra que eu quiser. Mais esse tamanho daqui para baixo, né? Que é 1,6. Que é a altura da pessoa, né? Que está aí. Então, note... Note que Hzão é a soma de Hzinho com 1,6. Então, o meu grande problema aí é encontrar o Hzinho. Porque depois que eu encontrar o Hzinho, eu somo com 1,6 e resolvi o problema. Ora, mas o Hzinho, vocês observem que eu tenho aqui um triângulo retângulo. É fácil a gente ver isso. Tem um triângulo retângulo. Hzinho é esse cateto. Este ângulo aqui é 30 graus. E este comprimento desse cateto aqui é 80 raiz de 3. E aí, se a gente olhar bem direitinho para a figura, certo? A gente nota que este Hzinho é um cateto oposto ao ângulo de 30 e este 80 raiz de 3 é o cateto adjacente ao ângulo de 30. Portanto, eu vou usar simplesmente cateto oposto ao cateto adjacente tangente. Tangente de 30 graus será o Hzinho dividido pela 80 raiz de 3. Agora, minha gente, quanto mede a tangente de 30? Aquela tabelinha que a gente vem usando já há muito tempo. Tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3, né? Isso tem que ser igual a H sobre 80 raiz de 3. Observe agora que terminou o praticamento, né? Porque agora você vai fazer produto dos meios igual produto dos extremos. 3H é igual a olha só, gente, 80 raiz de 3 que multiplica raiz de 3, ó. Quanto é que dá isso? Então, eu tenho aqui 3H ó, gente, quando eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz quadrada de 9, né? 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Então, aqui vai ficar 80 multiplica 3. Esse 3 eu já posso cancelar com esse 3 aqui, ó. Eu vou dividir, né? Então, H vai ser 80 metros. O Hzinho. Mas aí eu tenho que levar em consideração a altura do cara, né? Então, o Hzão vai ser o Hzinho, que é 80 somado com 1,6. Ou seja, o Hzão vai ser 81,6 metros é a resposta da questão, né? que é a altura do prédio. Então, isso é letra B, né? Seguimos vocês falarem ali. Vou confirmar. Letra B. Tranquilão? Sem problemas? Tem problemas aí, né? Estou sendo informado que eu tenho 10 minutos de aula. Ok? Então, vamos lá. Bem rapidinho. Para a gente fazer mais um. Dá para fazer mais uma testa. E... 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 Como é que está aí a pandemia por aí? Como é que está? Muita gente está equipada, gente. Vocês estão se tomando cuidados. Como é que foi o São João? Eu ouvi dizer que os... Os condomínios aí de bananeiras botaram para quebrar, não foi? Absurdo, né, gente? Absurdo, né, gente? Fazer uma coisa dessa. Muito bem. Então, vamos tentar fazer a... Quinta questão. Atenção nessa questão, viu, gente? Pois é, se eu quero chamar a atenção de vocês nessa quinta questão. Diz assim, ó. O comandante de um navio fez pela primeira vez uma rota retilínea AC orientada por um farol F. Então, olha só. Você tem aqui uma rota retilínea AC orientada por um farol por aqui assim, ó. Farol F. Certo? Então, olha só. Localizado numa ilha. Ele pretendia determinar a distância do farol F à rota AC. Então, o que ele quer é achar essa distância aqui, ó. Então, lembre-se que essa distância aqui, né? É como um ângulo de 90 graus, certo? É a menor distância, né? Já falando sobre isso. A distância do farol F à rota C e do ponto A ao farol F. Então, ele também quer essa distância aqui, ó. Certo? Muito bem. O que mais? No início da viagem, o comandante obteve a medida F a C 30 graus. Então, o ângulo F a C que é este ângulo aqui, ó. 30 graus. Ok? E após percorrer seis milhas marítimas localizando-se em B, certo? Então, ele percorreu seis milhas marítimas localizando-se em B. Ó, aqui seis milhas. Seis milhas marítimas. localizando-se em B. Ele fez a medição do ângulo FBC, obtendo 60 graus. FBC. Este ângulo aqui, ó. 60 graus. Observe a segura a seguir que ele usa essa situação. De acordo com as informações, as distâncias em milhas do farol F à rota AC, vou chamar aqui de D, essa distância, certo? E do ponto inicial A ao farol F obtidas pelo comandante foram, deixa eu ver essa distância aqui, de X. Então, eu quero saber quanto mede X e quanto mede T. Tá bom? Então, presta atenção nesse tipo de problema. Olha aqui uma coisa. Se esse ângulo aqui interno aqui, desse triângulo F, vamos botar aqui um ponto P. Digamos que aqui seja um ponto P. Certo? este ângulo aqui de dentro. Quanto é, gente? Quanto é esse ângulo aqui de dentro, em vermelho? Bora, me respondam. Isso, 120. Concordo com você. Então, se eu tenho nesse triângulo aqui agora, 120 com 30, 150, esse outro de cá também tem que ser 30, né? Então, o que é que eu obtive? O que é que eu descobri? Assim, o problema não disse, mas a gente foi descobrindo. O triângulo, o triângulo ABF é isósceles, né, gente? Isósceles. Por quê? Porque tem os ângulos da base com a mesma medida. Além disso, nós sabemos que o triângulo é isósceles, porque tem dois lados congruentes também. Então, se esse lado AB é 6, esse lado BF também tem que ser 6, né? Então, AB igual a BF igual a 6. Concordam? Lá de cá também é 6, no triângulo isósceles. Então, agora, se a gente partir para esse triângulo menorzinho aqui, no triângulo FBP, é um triângulo retângulo, né, ó? Triângulo FBP. Isso aqui, esse 6 é a medida da hipotenusa, certo? E esse D é o cateto oposto ao ângulo. Então, eu posso usar o quê? Seno, né? Seno de 60 graus por definição, medida do cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Ou seja, quanto é o 100 e 60 pela tabelinha? Raiz quadrada de 3 dividido por 2 igual a D dividido por produto dos meios igual a produto dos extremos 2D igual a 6 raiz de 3. Certo? Então, D será igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, D, essa distância, 6 por 2 dá 3. Então, raiz de 3 em metros, né? Fala aí. E... 3 raiz de 3 milhas. Milhas náuticas. Bom, achei o D. Falta achar o X. Para o lado de cá. Para o lado de cá. Olha só. eu quero encontrar X. Então, repara aqui nesse triângulo ABF. Fazer usando uma coisa aqui agora. Pode fazer de outra maneira também. Ó, gente, não é retângulo o triângulo ABF. Então, eu posso usar a lei dos senos ou a lei dos cosenos. Então, usando a lei dos senos, que diz assim, em qualquer triângulo, a medida dos lados, por exemplo, X, é proporcional ao seno dos ângulos opórticos. Então, o ângulo oposto a X, ó, seno de 720, igual a quê? 6 sobre o seno de 30. ou seja, quanto é o seno de 120? É igual a 160, né? Quanto é o 160? Raiz de 3 sobre... Então, lembrar de redução de quadrantes, né? E aqui é 6, seno de 30 é 1,5. Esse 2, eu não posso cancelar com esse 2. Cruzando, eu tenho que X é igual a 6 raiz de 3 milhas. Pronto. Autolei a distância. Certo? Então, isso aí, gente, vai dar... Isso aí vai dar... Letra C, né? Olha só. Eu quero que vocês continuem a resolver esses exercícios que tem aí no livro de vocês, certo? Que vocês puderem resolver, resolvam. E eu vou passar as atividades online, tá bom? A respeito dessa questão. Se não me engano, hoje eu já coloquei sobre matrizes, se não me engano. Eu coloquei questões online sobre matrizes. Então, na próxima semana, eu boto as questões online para vocês. Isso aí. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o WhatsApp. Continue em casa resolvendo os exercícios, são importantes esses exercícios. Esse conteúdo é sempre importante, já falei para vocês, que trigonometria no triângulo retângulo sempre aparece, questões no Enem. Então, vale a pena investir nisso aí. Tá bom? Bom final de semana, para vocês. Bons estudos. Se cuidem, né? Fiquem em casa estudando. Tá bom, gente? Um abraço em todos. Tchau, tchau. Tchau.